a guerra da Ucrânia no começo o apoio à guerra foi muito grande mas eu vejo esse apoio à guerra hoje como um apoio de mentes colonizadas de manipulação da informação é uma guerra de informação que leva a uma guerra real eu não consigo ver de outra forma mas se você, por exemplo, consegue enxergar esse cenário de uma outra forma ou que outras pessoas consigam enxergar, ótimo mas o que eu acho inadmissível é que a gente simplesmente receba a informação dessas grandes mídias sem buscar outras fontes entendi, esse é o grande ponto então os lobbies são muito fortes o lobby da guerra americano é muito forte inclusive foi o programa da semana passada que não é nem o lobby americano é o lobby da guerra ele é muito forte então, do ponto de vista individual ninguém quer fazer guerra mas e depois que você está num país que acaba entrando na guerra como aconteceu com os ucranianos se eles soubessem que eles seriam destruídos eles não teriam entrado nessa mas já se sabia cientistas políticos ou seja, pessoas bem informadas com fatos e dados elas não são enganadas elas não acham que elas estão entendendo a guerra sem entender o que já era dito a Ucrânia vai ser completamente destruída vai ficar inabitada eles entrariam nessa? não entrariam mas se a população falasse não quero entrar os elenques que deixaria de entrar? se a população falasse não quero entrar? é os elenques que não não existe ser na história né? então é isso porque não dá pra gente tratar como um todo como se cada pessoa individual pudesse intervir em uma decisão internacional global entende? não, eu vou mais além vamos lá eu acho que por exemplo essa coisa que nós estamos tendo eu sei que muita gente já pensa dessa forma e sabe que tem que buscar informações em locais bem mais remotos e bem mais difíceis pra poder ter uma visão do cenário mais global por exemplo tem um cientista político John Milchheimer da Universidade de Chicago que é excelente pra você entender essas relações internacionais ele fala que uma coisa é o ideal uma outra coisa é o realismo que eles chamam inclusive de realismo que é o que acontece na realidade eu não acredito que isso vai mudar as pessoas vão continuar sendo manipuladas e as guerras vão continuar acontecendo dessa forma mas o fato de eu entender o que está por trás de tudo isso e não fazer coro a guerra eu já sinto a minha mente com conhecimento e livre de manipulação e isso é importante pra mim eu entendo como a minha liberdade eu não posso falar tudo que eu penso eu não posso lutar contra uma guerra por exemplo mas eu não a minha mente não é uma pra quem assistiu os programas anteriores não é uma mente que está vendo a sombra a sombra dentro da caverna de Platão eu não estou na caverna eu consigo ter uma visão do todo da realidade mas da realidade porque esse acesso à realidade hoje em termos políticos exige que a pessoa busque informações em lugares completamente distintos e na nova geopolítica que a gente vive Bárbara como hoje você tem no mínimo duas grandes potências que é China e Estados Unidos e a gente não pode esquecer que logo depois vem Rússia e Índia nós precisamos buscar ler jornais de todas essas fontes independente do lado que você escolha porque todo mundo tem o direito de ter a opinião que quiser mas quanto mais informação você tem melhor é óbvio que isso gasta muito tempo mas eu não faço coro as guerras quando eu não concordo eu por exemplo tive que esperar Bárbara meses pra poder falar da guerra na Ucrânia era inadmissível questionar que aquilo era por exemplo um absurdo depois de muitos meses a gente pode falar eu não podia nem fazer um programa antes sobre isso porque existia uma ideia de que aquela guerra era uma guerra pela liberdade maravilha até semana que vem um beijo até semana que vem um beijo vários comentários chegando aqui no YouTube o que a Cláudia claro traz polêmicas pra gente o que é bom também pra dar um movimentado o Antônio Santos diz que gostou da Cláudia muitas mensagens chegando aqui também no WhatsApp deixa eu ver o pessoal tá falando de guerra o Américo Temperini mandou aqui uma mensagem o Flamínio de Brasília diz concordo com a Cláudia guerras são abomináveis uma estupidez a Dinaura Jules também mandou mensagem ela que fala com a gente do interior de São Paulo Tatuí alguém com DDD83 aqui a Josete de Puxinanã na Paraíba diz que bom ouvir a Cláudia mais uma vez hoje ao vivo um abraço Bárbara um abraço pra você também Josete muito obrigada e aí claro tem gente dando opinião aqui sobre guerra sobre Ucrânia sobre Rússia sobre Oriente Médio fica à vontade pra mandar a sua opinião aqui a gente é uma rádio democrática claro que eu não vou registrar tudo no ar mas eu vou ler aqui vou registrar aqui no meu coração a sua opinião é uma rádio é uma rádio é uma rádio que eu não vou ler